Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com Lessandra Zepolato, como sempre começando a semana falando de comida, né? Falando desse produto maravilhoso, que é muito bom comer, né gente? É muito bom. Mas só que eu percebo o seguinte, Lessandra vai falar a respeito disso. Conforme nós vamos pegando mais idade, nós temos mais facilidade de engordar. Por quê? E por que que quando as mulheres entram no período menopausa, por que que engordam com mais facilidade? Elas ficam o abdômen, o abdômen é que paga o pato. Por que que fica aquela gordurinha localizada, infeliz, né? Eu não sei por que, né? A gente pede um corpo bonito, tudo, tem certas coisas que a gente não pede, mas ele vem de graça. Eu não concordo com isso, mas vem. Tudo bem contigo? Tudo bem, e você? Gente, muita coisa muda conforme a gente vai envelhecendo. Eu também não concordo, mas fazer o que, né? A gente não pede, mas vem, né? Tá no pacote. Tá no pacote. Nós mulheres, é questão hormonal, nós temos uma fase que nós acumulamos um pouco mais de gordura abdominal, até pra amamentação e depois da pré-menopausa. Também é hormonal, é uma reserva de gordura pra caso a gente precise na menopausa, né? Nós não precisamos. Não, eu também acho que não. Não deveríamos. Assim, só que isso a gente não pode se acomodar, né, gente? Então, às vezes a gente vê aquelas senhorinhas com um pouquinho de barriga, assim, é normal. Agora, quando a gente fala de uma pessoa com obesidade, não vamos usar nossa menopausa como bengala, entendeu? Tá, gente? É possível reduzir bem. Tenho pacientes que tem abdômen trincado e tá na pré-menopausa, entendeu? E o abdômen tá bem sequinho. Tem que cuidar. Agora, a gente observa assim, você, você tá aí com os teus vinte e poucos anos, né? Eu com meus cinquenta e poucos anos, você queima calorias muito mais fácil. Você malhando, você acaba com a barriguinha. Já no meu caso, eu malhando, eu não acabo com a minha barriguinha. Por quê? Hormonal. Hormonal. E assim, se essas pessoas que eu atendo, que tá na pré-menopausa e não tem essa barriguinha, é porque ela já treina há trinta anos, musculação pesada. Não é do dia pra noite que você vai acabar com a barriguinha. Exatamente. Então, eu tô com pré-menopausa e eu vou começar a treinar hoje. Provavelmente, você não vai ter esse resultado, tá? Então, assim, a facilidade do abdômen é mais difícil conforme a idade por causa do hormônio, tá? Redução de peso é possível? É possível. Eu tenho um exemplo de uma senhora que ela já perdeu quase oito quilos em dois meses. Não, ela perdeu seis quilos e meio ou sete quilos em dois meses. Perde. Só que a concentração maior não adianta a gente querer que seja no abdômen, que nessa idade não vai tão bem. Tiago Iria, cirurgião plástico, é o homem que acaba com isso. É. Daí acaba. É verdade. Ele acaba com isso. Ele deixa você feliz da vida. Daí fica lindo por inteiro. Nós comentamos a respeito, esses dias atrás, a respeito do almoço de domingo. Que tem muita gente que tem por costume de fazer a macarronada, a macarronada da vovó ou da mamãe que fala, ou também o risoto. Mas, lógico, geralmente, eu nunca fui de sobremesa após o almoço. Mas a gente vai em muitas casas que tem a sobremesa após o almoço. Tem bolo, tem arroz doce, tem sagu, tem doce de leite, tem o pudim de leite condensado, tem tudo isso. Dessas sobremesas todas, que são maravilhosas, ambrosia, assim por diante, o que nós podemos comer e a quantidade? Escolher uma delas e, no máximo, uma colher de sopa. É como você manda para mim, né? Isso. Alessandra manda uma sobremesa para a gente, mas não é uma sobremesa para comer após o almoço, não. Eu acho que é não, porque eu como daí às 15 horas, na hora do lanchinho. Sabe esse copinho de cafezinho, praticamente? Ela manda aquilo de sobremesa, tá, gente? E quando a gente não está fazendo a reeducação alimentar, a gente acabava comendo seis, sete vezes mais que isso, né? Então, por isso que é a quantidade que faz a diferença. A quantidade que faz a diferença. Então, é assim, tem várias sobremesas, você come a quantidade que você pode. E, fora isso, não é a menopausa que é, ou os hormônios, ou a hipotiroidismo, ou qualquer outra desculpa. Porque está grávida e tem que comer por duas. Exatamente. Que não é também, que é o mito. É o mito. É justamente o excesso que está ali, que você está comendo, que vai acumular. Carboidrato simples acumula a maior parte no abdômen. Agora, essa colher, vamos imaginar, essa colher de sopa que você manda de sobremesa, que foi um arroz doce, já foi sagu, tudo. O sagu, acho que, sabendo fazer, acho que ele é o melhorzinho de todos, né? Isso, quando a gente faz todos os doces que a gente faz para mandar para os pacientes, a gente faz com produtos light, diet, ou adoçante. A gente não usa, não sobrecarrega em açúcar, não usa o açúcar. E eu sempre falo assim, que é uma colher de sopa honesta, né? Que dependendo do doce, dá para você pegar quase a vasilha toda, com uma colher de sopa, né? Tá? Então, assim, é uma colher de sopa honesta. E tentar, o sagu é uma opção, dependendo como você faz. Algumas pessoas usam suco, daí você pode usar o suco light, entendeu? E o vinho? O vinho tem que tomar cuidado. Eu falo que o vinho é só para dar um gostinho, você põe um pouquinho só. Vinho seco, de preferência. É, só que assim, gente, se você fazer a receita com o vinho e só comer uma colher de sopa, não vai te fazer mal. Uma colher de sopa, então quando você fizer, você faz, é pouco, viu? Muito ou pouco. Tipo uma xícara que dá para uma semana e não pode comer todo dia. Não, não, doce não. Aliás, nem tudo aquilo que você faz em casa, você pode também estar comendo todo dia, viu? Às vezes uma vez por semana só. Tomar água em jejum ajuda a emagrecer? Essa pergunta até já veio para nós. Mas como uma amiga nossa, a clínica, ela fez essa pergunta, ela falou assim, Eu vou tomar água e eu vou emagrecer? A conta do emagrecimento é uma conta básica. Se você comer menos do que você gasta, você vai emagrecer. Tá, é a dica. Feijoada light. Ela existe. Pois é. Eu sei que você faz aqui feijoada light. Gente, eu estou com uma vontade de comer feijoada já faz anos que eu não como uma feijoada. O que é uma feijoada light? Olha, o que a gente faz? A feijoada light, quando a gente ferventa todos os alimentos, umas duas vezes antes de fazer com o feijão, ela já reduz pelo menos 20% da gordura. Então, já é considerada mais leve. A gente ainda, quando a gente faz, a gente retira. Então, vamos supor, vou usar bacon, eu retiro a parte de gordura do bacon. Vou usar calabresa, eu cutuco toda a calabresa e tiro aquela gordura da calabresa. O shark, tudo que tem gordura visível, a gente retira. Daí fica só a gordura do próprio alimento que não é visível. Daí a gente ferventa umas duas vezes para poder cozinhar e tirar aquela gordura. Mas quanto que eu posso comer essa feijoada? Ah, uma concha. Com arroz, coisa pouca. Mas já dá para matar a vontade, né, gente? Não aquelas conchas de merenda, né? Dá uma concha que dá uma panela. É, tá. Aqui tem umas colheres também, que é só com as colheres bem grandonas, né? Bom, temperos. Todo tempero é magro? Não. Olha, temperos prontos a gente não costuma usar. Porque eles enguardam. Exatamente, eles vêm com composto de gordura e sódio. Então, quais os temperos que eu recomendo? Aqueles temperos de saquinho do supermercado? Noz, moscada, páprica, picante, páprica, doce, alecrim, orégano, salsa, salsinha, cebolinha, cebola, alho. Esse tipo de tempero da época da avó. Entendeu? Que colhia na horta, que era melhor ainda, né? Mas agora a gente tem nos mercados. E agora os prontos, não. Existem alguns temperos prontos, são bem mais caros, que não tem teor de sódio nem calorias. Dá pra usar também, mas aí vem de lojas especializadas e são caros. Agora, o triste de tudo isso aí é que a gente não imagina que esses temperos contêm sódio. E você que gosta bastante de temperos está danificando a tua saúde, principalmente o teu rim, sem saber. Sem saber, sem saber. Às vezes a pessoa tem pressão alta, ela tira o sal, mas ela come tempero pronto. O que adianta comer comida sem sal, mas está riquíssima em tempero? Em tempero. É, eu acho que ali que tem que cuidar mesmo. O que você acha da alimentação vegetariana? Eu acho, eu admiro quem é vegetariano. Falo que eu teria vontade de ser, não consigo. Até em questão de causa animal mesmo. É claro que a gente tem que suprir as necessidades com vitaminas e minerais que possam vir a faltar, mas é admirável. A gente pega cardápio, faz. Não conheço o vegetariano com carências quando a gente pede exame. Alguma coisa ou outra que também tem carência, quem come de tudo. E eu acho uma refeição, eu acho um modo de vida bonito. Eu também concordo. Agora, tem pessoas que a carne tem proteína, ela é rica em proteína. Mas só que nós não precisamos comer a carne, nós encontramos proteínas em outros alimentos. A gente, pro vegetariano, a gente tem o leite, o vegetariano que é o vegano total, o leite de amêndoa, o leite de coco, tem que entra as castanhas e tudo, onde a gente encontra proteínas e a gordura boa. A gente tem a proteína das verduras, dos legumes, a proteína da soja, que dá pra gente incluir. Os ovos lacto-vegetarianos, que a gente chama, que eles tomam leite e comem ovo. Daí a gente consegue encontrar com mais farto na origem animal, no caso do leite, essas coisas, e do ovo. E daí a gente vai, entre isso, preparações que contêm esses encontros. A gente encontra o cardápio, tanto natural como, tanto animal quanto vegetal, é riquíssimo. Gente, tem algo assim que eu adoro. Eu gosto muito, mas faz muito tempo também que eu não como. Arroz integral e ovo. Hum, é gostoso, né? Eu passo a comer quantas vezes por semana? O ovo, eu recomendo que a gema não passe de uma por dia. Tentar até umas três vezes por semana, não tem problema. Tem gente que gosta muito. Então a gente tem que cuidar um pouquinho da gema por causa do colesterol. Mole ou durinha? Olha, eu confesso que a gema mole é uma delícia. Mas a gente tem medo da salmonela, né? Então, sempre quando você for comer fora e for pedir um ovo, a gema dura. Em casa, daí você tem que ter cuidado da procedência do ovo e de como você está armazenando esse ovo. Frito, poché ou no micro-ondas? O poché, né? Cozido. Existem as omeleteiras que dá para você fazer também. O micro-ondas é uma tática, embora a gente prefira que coloquem em vasilhas de vidro por causa do plástico, para não aquecer e tal. E outra opção, voltando no vegetariano, são os cogumelos, os chitaques, funghi, que dá para substituir a carne também. Olha aí, quanta coisa dá para você comer, né? Você fala assim, ah, mas eu ficar sem comer carne? Muita gente fala assim, eu ficar sem comer carne? Misericórdia, se eu não comer carne no almoço, uma hora depois eu estou sentindo fome. Porque a carne mata a fome. Ela te deixa mais tempo sem comer. A proteína, ela fica mais tempo, ela demora um pouco mais a digestão. Mas se você atinge proteína de outros alimentos, não tem problema. Eu estou fazendo o meu, em questão da causa animal mesmo. É um dia por semana sem carne vermelha. Então daí, o vermelho, a branca, a vermelho eu como bem pouco, mas a vermelho, a branca ou o ovo, qualquer da origem animal. Então daí eu pego a de soja, eu pego o chitaque, o funghi. São coisas, a quinoa, fica uma delícia. Você consegue substituir, e pelo menos uma vez por semana. Eu também. Eu fico tranquila sem carne vermelha também, sem problema nenhum. E eu passei muito tempo sem comer carne vermelha. Agora, na alimentação que a Alessandra manda, ela manda uma vez por semana, ou duas. Os picadinhos de carne vermelha, mas pouquinho também. Então a gente vai acostumando, né? Mas é tudo muito gostoso. Bom, fique à vontade para o teu finalmente. Gostei muito do nosso bate-papo, como sempre muito gostoso. As pessoas acompanhando, vocês que acompanham o nosso programa, nossa entrevista aqui toda segunda-feira. Muito obrigada pelo teu carinho. Eu acho muito bacana as pessoas estarem assistindo. Durante a entrevista que eu estava com ela na semana passada, me ligaram. Me ligaram para falar a respeito do assunto. Eu achei muito bacana. Então façam isso. E ligaram no meu celular até. Fiquem à vontade. O telefone da nossa produção é 3624-7595. Nosso telefone de trabalho celular, 9800-5502. Fiquem à vontade. Pode mandar e-mail. Programa Nossa Casa, tv, arroba hotmail.com. Fiquem à vontade para mandar as perguntas. Pode ligar e eu vou anotando. E Alessandra Zepolato responde para vocês todas as segundas-feiras. A gente está aqui também para isso, para esclarecer as dúvidas, conscientizar de que cada pessoa tem o seu tratamento individual. E o que puder ajudar, a gente está aí para isso. Que Jesus te abençoe grandemente. Uma semana linda, maravilhosa e abençoada. Amém. Obrigada. É isso aí. Eu fico por aqui com o Alessandra Zepolato do Restaurante Grill Balba. Fazendo a diferença na minha vida, na minha saúde. E pode fazer na sua também. Entre em contato.